Ô Pedro, e com essa doença que tem, o povo morrendo, faz uns versinhos aí. Eu vejo uma doença braba queimando a língua e os dentes. Quando nasce uma criança, seu corpo já é doente e o cemitério é pequeno pra enterrar muita gente. Tá morrendo muita gente, valeu, Frei Damião, morre sem levar uma queda, sem levar um empurrão, quem quiser ganhar dinheiro, aprenda a fazer caixão. Mortaia, vela e caixão, leva casado e solteiro. Morre gente em São Paulo e até no Rio de Janeiro e o bolso da funerária não cabe mais o dinheiro. Tá morrendo uns brasileiros que a doença prejudica. Tá morrendo mulher pobre, morrendo criança rica e a culpa depois que morre um cimelo de canjica.